Ó galera, melhor momento pra passar ó, é assim ó Olha, quase tomei, opa! Rapaz, isso aqui foi de veloz e furiosa irmão Uou beleza morcegada na nossa liga do final, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera de GTA E hoje galera, rolezinho com carrinho que saiu ontem, topzera o carrinho Ele é um potente, ou seja, ele dá aquelas empinadas, opa! Dá aquelas empinadas marotas E eu tô indo encontrar galera, porque agora já são 10 horas da manhã, tô atrasado e vamos lá E a galera tá onde mano? A galera tá se espetá... O que eu ia falar? Eu falei? A galera tá se escondendo aqui velho, em algum ponto que eu acho que é um campo de futebol velho What? Ai! Ai não! Ai não! Nossa, eu quase caí! Empurrei o Rodrigo, tadinho! Eu acho que eu atropelei alguém ali mano, tem um corpo ali no chão Mano, seria mito se eu caísse assim ó, certinho, não ia ser top velho Mano, ia ser show! Ó, vocês tão querendo fazer um Rocket League aí mano? Pô louco fio! Aí sim irmão! Pô, da hora, da hora! Então galera, faz o seguinte, vamos dar uma olhada no carro da galera, olha só Meu, o que vocês fizeram com o carro ali mano? É o mecânico, ele tá consertando o carro? Mas tá dormindo e menstruado? Não dá pra entender Olha só, carrinho aqui amarelo, tá show! Tem um vermelhinho, tem um azul, o que mais ali ó? Tem um preto, coloca aí no comentário galera, qual a sua cor preferida aí que vocês curtiram hein? Azul com estampa, amarelão, outro azul, olha esse preto fosco com laranja, eu gostei O preto branquinho, vermelho, ó esse vermelho véi, quase pareceu até um Mustang agora O que mais ali? Outro vermelhinho com listra, estampa, outro jogando dinheiro, sei lá, um marrom, siena, aquilo ali, um laranja Outro vinho e outro preto, branco com laranja, o carnaval inteiro E galera, faz o seguinte então, todo mundo, vamos lá Cara, minha voz tá meio baixa mesmo, peraí Teste, teste, teste Pronto aí, melhorou minha voz, LZ? Tá feliz agora? Aí, beleza, cara Galera, todo mundo, entra nos teus carros aí, vai Vamos começar esse rolê, fio Vamos começar esse rolê tchucão Ô, ô, é pra entrar no carro, não era pra sair, ô, Laza Volta pra lá Anda Ó, o ban Agora é o seguinte, galera, todo mundo, segurando o freio de mão, acelera, tipo, pra fazer barulho Quando eu falar já, todo mundo vai soltar pra empinar, beleza? Então vai, hein Um, dois, três, já Uhul Beleza, mas para o carro, mano Ué, se eu não falar pra parar, vocês não param, não? Vai lá, galera, chama a polícia aqui Todo mundo sobe em cima do seu próprio carro Chama a polícia, tá liberado Pode usar minigun aí Vambora Galera, eu tô pensando em a gente fazer um racha O que vocês acham disso? Bem louco Ah, o LZ não tá de carona, não? Ô, mano O que que tem o moderador subindo no seu carro, véi? O que que tem? Deixa o cara ficar em cima do seu carro, mano É, ué Ó, galera, boa Chama a polícia Isso aí, ataque de gangue? Ataque de gangue? É o quê? Hora errada pra essa gangue atacar a nós, véi Olha lá, eu vou dar um tiro ali, mano Olha lá Quer dizer, eu não vou matar ninguém ali Olha lá, o cara dá as caras e já morre, véi Isso aí, esperto Olha, tem gangue lá embaixo, inclusive Olha lá Quando eu miro, os caras já foram embora, véi Mano, e a polícia não vem? Nossa, velho Olha lá O Vaneiro já morreu, fio Pô, eu queria só matar um, mano Só umzinho, folgado Aí, boa Galera, sem explosivos, tá? Só utilizem explosivos quando eu pedir É, quando eu solicitar e permitir, tá bom? Enquanto isso, é só balita mesmo Nada explosivo Tá, agora chama a polícia de novo, né? Vamos lá Corre, fio Corre, fio Corre, meu Corre Ué, não vem polícia? Ninguém pegou estrela? O que é isso, véi? No campinho de futebol não pega estrela Então todo mundo entra no carro Vamos descer esse bagulho Segue aí, time Vamos... Não, não, tem que ir com estilo Tem que empinar Tem que ir com estilo Eu vou empinar na escada Vocês me dão licença Ó Uhul Pinoco Ai, meu Deus Vou pegar corrimão aqui Bora Pronto Pronto Agora sim Pode chamar a polícia daqui Que é sucesso Deixa eu ver Se eu chamo daqui De dentro do carro mesmo Pronto Aí, ó Já tô com uma estrela, mano Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galera, lembrando que Esses NPCs aqui Na verdade São ciborgues, tá? Não são pessoas de verdade Mas a polícia Ela é corrupta Entendeu? Então aqui Ela faz só coisa errada Defende bandido Então dessa forma aqui É por isso que a gente mete bala neles Sacou? Então a gente não tem dó Por causa disso Agora, galera Vem todo mundo aqui, ó Gruda aqui perto de mim Vamos lá O máximo de carro possível Para aqui perto Go, 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 go Vamos Faz uma montoeira aqui, ó Uma linha de quatro Não põe cinco, não Uma linha de quatro aqui, gente Atrás, ó Tem muita gente lá na lateral Vai, Nelson Vai, Rodrigo Vai pro fundão ali Rápido Atira na polícia Quem tá parado já Vambora Vamos, vamos Chega, time Chega Ó, galera Eu já vou deixar marcado aqui A rodovia Do lado direito, tá? Ó Agora todo mundo faz o seguinte Aqui é negócio Antes de empinar Vai Acelera o carro com freio de mão Quando eu falar Já solta Um Dois Três Já Uhul Oh, rachinha Beleza, galera Agora me segue aqui Me segue aqui Pega a rodovia atrás Pega a rodovia atrás Aqui não Vocês lazarento Aqui, ó Segue aqui Vamos todo mundo dar largada Ao mesmo tempo Ai, 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 ai Pega aqui e desce Vai começar por aqui, ó Olha no mapinha Que vocês vão me ver na rodovia Aí, boa Show Tá show Daí, galera Marca A ponte Do forte Zancudo A gente vai dar a volta Ao mundo agora E já começa a acelerar Com o freio de mão ligado Vamos Vem time Vem time Quando eu falar já Todo mundo empina Quando eu falar já, hein Um, dois, três Já Valendo Uhul Agora, velho É cada um por cima Meu Deus do céu Que vocês fizeram comigo Meu Deus Olha lá Já começou a trollar Cada um por si A não ser que eu peça Para esperar, hein Vixe, a galera Galera se ferrou ali Valeu São safados Acabou que foi bom Foi bom ter me jogado Ali naquele cantinho Vambora, galera Até o forte Zancudo Dando a volta No mapa, tá Vambora Conforme foi Eu espero vocês aqui Tem que ser pela rodovia Não pode cortar o caminho Igual o mapa Vai acusando, não Quando eu tiver espaço aqui, galera Ah, eu vou passar aqui Quando eu tiver um espaço Eu coloco um colete, mano Minha vida tá daquele jeito Tá baixinho Que isso? O NPC debaixo de um carro Vai, vai, vai Coletozinho Boa, boa, boa Mitou, mitou Ô, galera Eu sou o primeiro aqui, irmão Cadê vocês, velho? Nossa, tô muito pra trás Galera, eu vou esperar vocês aqui, ó Na ponte Parei Todo mundo que me alcançar Espera aqui também E pode meter bala na polícia Essa polícia é corrupta Para aí Ai, meu Deus Vocês estão chegando Chumbando Ai, meu Deus A polícia ali Foi bem na buzana Chega chegando, galera Rapaz, tem polícia aqui Na minha frente Socorro Boa, boa, boa Empinou Um Dois Três Empinou Olha, rapaz Minha empinada foi Nossa, o cara voou, velho Aí sim, mano Empinou mitando Boa E o bom que a minha A minha empinada Também até Opa, pode correr, policial Coitado Agora foi acertada O que de acha é isso, velho De acha aquilo ali Cara, eu dei uma empinada Agora ali, velho Que eu passei por cima Do carro da polícia Foi muito da hora Sai, policial Sai nem do Nossa, esse carro Esse policial é merece, velho Esse é B10 O cara saiu O carro capotou Ele ficou em pesão Saiu no tempo certo Ô, azulão Você tá me fechando Toda hora Segunda vez já, velho Tô gostando disso, não Ai, meu Deus do céu Que isso, velho Pra onde vocês estão indo O cara me deu o totó Vim parar aqui Não precisa seguir, velho Tá bom, pera aí Parou todo mundo Vamos voltar pra rodovia aqui Freia o carro Quem tá na frente Vamos lá Tô chegando aí, time Ó, eu vou ficar de olho Quem tá me dando o totó, velho Mas vai Você vai ser bonito Tá vendo? Você que me fechou Ei, cascavel Sei não, hein Tô vendo Apesar que eu peguei A esquerda mesmo Você tava lá, cara Ó, tô chegando, hein Quem tá parado Atira na polícia Tô chegando Cheguei Ó, o outro O outro chegou ali Meio na No trem No trilho do trem Tá, galera Ô, mano Era pra vocês terem esperado aí, velho Oxe Eu não pedi pra vocês acelerarem, mano Era pra vocês acelerarem Opa, policial Calma aí Ó, galera Vamos todo mundo junto aqui, ó Nossa Fiquei sem capu, velho Caraca Olha o motor do meu carro, mano Que daoras Isso aí Isso aí Quem tá parado já fica ali acelerando Opa Boa Ó, um, dois, três E empinou Ih Vamos que vamos Olha lá Tadinho do LZ Caiu lá na fossa Vamos lá Vamos embora Vamos lá, matador Lá da lado, hein Lá da lado, lá, matador Isso, garoto Lá da lado Bora Ah, NPC que me fechou, mano Nossa, mano Passei bonito agora NPC lazarento, velho Vai, galera Continua reto Continua Ah, polícia Nossa Virou mingau Mingau corrupto Vai, galera Pode acelerar Eita, lazarento Galera Acelera, acelera Pode ir, pode ir Meu Deus Vocês estão fazendo aqui, velho Nossa, nossa Ó, cascavel Você me fechou de novo, mano Tô brincando Vamos lá, galera Ó, eu quero chegar lá no Ford Zancudo Antes Do anoitecer, hein Então, galera Pisa fundo Pisa Ai, o que que eu fiz Vamos jogar melhor, meu amigo Não acredito que eu fiz isso Mas, beleza Caraca, velho Ah, mano Sério que eu tô preso Galera, parou Todo mundo para Agora tem que esperar o marmota aqui Ó, galera Melhor momento pra passar, ó É assim, ó Ah, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai, eu vou abaixo a cabeça Nossa Passei Caraca, velho Olha aquela polícia de cabeça pra baixo Espera aí, gente Tô chegando Eu mulei aqui Tô chegando O que que é isso, velho Tem um cara Ô, cascavel Quer me dar totó Você tá voltando pra me dar totó, lazarento Galera, pode acelerar Alcanço vocês Vamos Uhul Tinha um corpo ali, mano Opa Isso Galera, agora eu vou correr direitinho, hein Rapaz, o que que vocês estão fazendo, mano? O que que vocês estão fazendo Nossa senhora Mano, vocês são muito épicos, cara Esse amorcegado é louco Galera, quiser jogar com a gente Nós jogamos no PC E organizamos esses rolezinhos Através do Discord do canal Que tá na descrição Galera, eu acho que isso aqui Merece mais de 10 mil likes, hein Eu acho Ih, mano Apareceu um alien aqui, velho Tá atirando lá em cima, mano Olha, cuidado aí com esses Eu não autorizei, safado Não autorizei explosivos, não Vai acabar explodindo alguém Aí vai ser banido Vambora Ó, tem um helicóptero lá na frente Por que que vocês estão sem carro, velho? O carro que vocês explodiram? Meu Deus Ó, galera Tem um carro Ah, policial, Lazarento Quase me fechou Boa Ó, galera Tem um player só Eu tô em segundo lugar aqui no racha Opa, e aí, JPzinho? Ah, JPzinho O Ronaldo já rodou, velho Não, agora eu tô em terceiro Lazarento Vamos Cara, a polícia tá me dando uns totó Maligno aqui Ó, já vou dizendo o seguinte Se você estiver aí na frente Sem polícia Não vale, velho Porque com polícia o racha fica mais gostoso Vocês estão muito rapidão aí, ó Muito fácil de Ah, cara Olha essa desviada Bora, 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 bora O JPzinho ficou preso ali na polícia Só foi eu falar Galera, a gente tem que chegar lá antes do anoitecer, velho Vamos que vamos Ó, eu tô vendo Olha, quase tomei Opa Rapaz, isso aqui foi de veloz e furioso, irmão Tá maluco aquele drift ali Olha só Ô, ET, explode lá o cara que tá lá na frente Que ele tá roubando Pode explodir, ô, ET Me ajuda aí Vai lá, ET Acelera essa moto Explode o cara que tá lá na frente Tá roubando Nossa, o policial ali, mano Vai que vai Valeu, ET O ET tá do nosso lado, irmão Vai tirando Meu Deus Rapaz, galera Na moral O LZ tava roubando Ele sempre rouba, velho Meu Deus Tá caindo FPS Ai, meu Deus Vai pra ponte Vai pra ponte Vamos Rapaz, eu cheguei primeiro que todo mundo aqui, mano Galera, tem que subir aqui, ó No Ford Zancudo Ford, sobe aqui no Ford Zancudo E a gente se vê Ai, meu Deus do céu Não consegui A gente tem que se ver lá naquele galpão, galera Lá naquele galpão Vamos fazer um encontro de 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 hack Eu ia falar um encontro de hack Encontro de carros lá naquele galpão Bora Empinou e vai Puro muscle caro Alguém me deu um totó Amigo Que ajudou num tanto Ó, Cascavel Que que é isso, mano Eu e o Cascavel A gente tem um imã, velho Entendeu? Se a gente se encontra Eu sou hétero, né Então se eu encontrasse ele Ela, na verdade Se ela fosse mulher Se a gente encontrasse na vida Pronto, mano Aí ia ser paixão à primeira vez Ou o primeiro impacto Bora lá, vai Aí, beleza Tô chegando aqui Olha aí, LZ, é nóis Ah, o LZ, rapaz Roubou, mano Olha o ET aqui Eu tô falando que o LZ roubou Como é que ele já chegou até aqui? Tá vendo? Vai, Venejo Ajuda aí, Venejo Na verdade é Vened O nome dele ali Mas, sei lá Vai, galera Vamos, galera Cadê? Cadê o time chegando com os carros Fazer um encontrão aqui Show Já fizemos um racha aqui da hora LZ, segura aí, hein Segura, LZ Segura, LZ Uhul Aí, garoto Ô, mas caiu, mano Poxa, aí não Galera, impressão minha Eita, rapaz Segura, LZ Segura, LZ Impressão minha O meu carro Ele tava indo E sem parar Não, peraí O LZ só tá capotando Ó Agora Ó, ó Agora ele desce Ele sobe e desce Mano, vocês são muito ruins, viu Só queria dizer isso aí pra vocês Mas, beleza, galera Vamos lá Galera, dá cobertura aqui Tô pegando o jatinho Show Vou fazer uma manobra aqui Que pouca gente conhece Vamos lá Mentira Todo mundo conhece Que tá no canal já Mas eu gosto de fazer ela Vamos ver se eu vou conseguir Da última vez que eu tentei Eu não consegui Segura, LZ Só cai esse menino Aí Segura Não Ah, mentira É sério Morri Pô, não consegui nem decolar Com o bagulho Já tomou um míssil Na buzampa Mas, beleza Caraca, velho Rebentei o cabo aqui, velho Rebentei o cabo Bonito E foi bonito Não tô escutando mais nada Mas, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece Deixa o likezão show Sei lá Mais de 10 mil Hoje eu não coloquei o valor exato Mas, nossa meta é 10 mil likes Bora por em alta Tamo junto Compartilha esse vídeo Com seus amigos aí Do GTA e Games No modo geral Se inscreve Pra você fazer parte Dessa morcegada maravilhosa Que nós temos aqui no canal Que é a League of Shadows Sorria mais Pratique com amor E busque seus sonhos E objetivo E a gente se vê No próximo vídeo, galera É nóis Uh